São 22 investigados que se cruzam em um inquérito de mais de 10 mil páginas. Na mira estão sócios de empresas de apostas online, as chamadas BEDS, onde, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, há indícios de lavagem de dinheiro. Numa grande operação, em 4 de setembro, 10 pessoas foram presas. Entre elas, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, ligada à empresa Esportes da Sorte. Dezenove dias depois, é decretada mais uma prisão preventiva. Desta vez, o procurado é Nivaldo Batista Lima, o como é conhecido, Gustavo Lima. Segundo os documentos reunidos nas investigações em 1º de julho deste ano, Gustavo teria direito a 25% da marca do site de apostas Vaidebet, que também é suspeito de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o cantor se tornaria, sim, sócio de José André Rocha Neto, o André e a Isla Rocha, donos do negócio e suspeitos de fazer parte da organização criminosa. O advogado de Gustavo Lima nega a sociedade. Gustavo Lima, em 2022, celebrou um contrato de uso de imagem com a Vaidebet, certo? Em razão do crescimento exponencial da marca, Gustavo Lima teve uma participação sobre a marca Vaidebet, e não sócio da empresa Vaidebet. Os contratos de eventos e publicidade também são um caminho próspero para a lavagem de dinheiro, porque é difícil você comprovar quanto custa a publicidade A, quanto custa a publicidade B. Não tem um valor objetivo. A polícia já estava de olho no cantor desde o início da operação. Entre as quatro aeronaves apreendidas, estava este avião, que seria da Balada Eventos. O valor de mercado da aeronave é de cerca de 33 milhões de reais. Gustavo alegou que estava em seu nome, mas já havia sido vendida para uma das empresas de José André Rocha, sócio de Gustavo na Vaidebet, de acordo com a polícia. No inquérito, é possível ver que Gustavo Lima recebeu vários pagamentos seguidos da empresa do sócio. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Toda a documentação que envolve, que envolveu essa negociação da aeronave, foi devidamente prestada à autoridade policial, todos os esclarecimentos. Segundo este documento encontrado na sede da empresa de eventos do cantor sertanejo, O mesmo avião já havia sido vendido anteriormente à empresa Esportes Entretenimento, ou Esportes da Sorte, ligada à Deolane. Segundo a investigação, Gustavo Lima manteria relações com empresas aparentemente de fachada. Uma delas, de acordo com o registro na Receita Federal, fica nesta rua em Aparecida de Goiânia, município vizinho à capital Goiânia. O que chamou a atenção e acendeu o alerta dos investigadores. É porque a região é residencial e o endereço corresponde a um apartamento deste prédio aqui. Eu tenho aqui um endereço correspondente à empresa GSA Empreendimentos e Participações Limitada. Funciona nesse endereço, nesse apartamento? Esse apartamento a gente comprou, né? Esse não participa mais, não é deles mais não. Você sabe quem é o dono da empresa? Não. Não, não. Se o senhor puder, eu agradeço. Tem um mês, mais ou menos, que a gente comprou, mas que eu moro aqui tem dois anos de aluguel. Gustavo me explicou que quando comprou o apartamento, não estava em nome da GSA. Na escritura, havia o nome de outra pessoa. Como é que vocês sabem dessa empresa? Me chamou a atenção vocês... Já conhecei, porque... Já conhecei vocês citarem Gustavo Lima, então eu queria entender melhor. Não, é porque não tem correspondência aí no nome dela ou dele. Do Gustavo Lima? É, no nome não de Gustavo Lima, né? Nivaldo. A defesa de Deolane Bezerra respondeu em nota que o processo tramita sob segredo de justiça e que se manifesta exclusivamente nos autos. Mas Deolane reafirma sua inocência. E a defesa dos sócios da Vaidebete, José André e Aisla Rocha, por mensagem, respondeu que as atividades são regulares e que o patrimônio do casal é lícito. Seja certo, seja justo, seja honesto, porque quando tudo parecer desmoronar, só tua honestidade te salvará.